Nossa vida com papai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Versão Brasileira, Herbert Richards. Esses são os degraus mais limpos da Avenida Madison. É como o Sr. Day. Quero que fiquem. Bom dia. Bom dia, Sr. Guarda. Você é novo aqui, não é? Comecei esta manhã. O Sr. Day gosta do leite assim. Até logo. Annie, cuidado com estes pratos ou queimam suas mãos. E deixe sempre coberto com a tampa. O Sr. Day gosta dos bolinhos bem quentes. Eu vou fazer isso. O Sr. Day. O Sr. Day. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não é aqui. O creme e o açúcar ficam nesta ponta. Ah, eu pensei que seria mais fácil para alcançarem no centro. Este é o lugar do Sr. Tem. Ah, desculpe, senhora. Eu não sabia como distribuir os guardanapos. Mas não é difícil. Os dos meninos têm as iniciais deles. C, o do Clarence. E ele senta aqui. J, o do John. Aqui, W, o do Whitney. Ele senta ali, junto do pai. Sim, senhor. E este com o cãozinho é do Arlan. Não esqueça. Ele é o caçula. Este aqui, liso, é o meu. E este é o do Sr. Day. É igual ao meu, só que é mudado toda a manhã. E lembre-se sempre, Annie. Conserve o café do Sr. Day perfeitamente quente. Sim, senhor. E sempre que o Sr. Day falar com você, diga apenas sim, senhor. Não fique nervosa. Vai se sair bem. Sim, senhor. Oh, a minha linda planta. Eu estou tão contente que tenha vindo. Não deve botar água todo dia. Água demais deixa muito infeliz. Ora, bom dia, mamãe. Eu pensei que ainda estivesse lá em cima. Bom dia, Clarence. Papai está falando sozinho. Cabelo vermelho. Dormiu bem, mamãe? Dormi sim. E você? Dormi como um anjo. Ah, Annie, sempre começamos com frutas de manhã. Exceto os dois meninos mais novos, que tomam mingão e leite. Puxa vida, outro desastre na New Haven. Isso sempre mexe com o mercado de ações. Papai não vai gostar, sabe? Eu só queria que a New Haven andasse sempre bem. É incrível como isso afeta o seu pai. Santo Deus, o que houve com o seu paletó? Ele rasgou novamente. Margaret consertou hoje de manhã, mas não adiantou. Meu Deus, eu vou ter que falar com o seu pai para lhe comprar um terno novo. Clarence, por que tirou o meu H12S04 do nosso armário de roupas? Eu já lhe disse mais de cem vezes que aquilo dá mau cheiro nas roupas. Doi. Bom dia, mamãe. John, está mexendo naquelas coisas horríveis de novo? Não, mamãe. Estou fazendo uma ligação elétrica. Vai tocar uma campainha e tudo. Você sabe que seu pai não gosta de eletricidade. Mas, mamãe, tudo vai ser elétrico em breve. Não nesta casa, John. Com os diabos! O que foi, Clarence? O que houve? Onde está a minha gravata? Que gravata? Aquela que dei a você ontem. Não está passada ainda. Esqueci de dar a Margaret. Eu lhe disse que precisava dessa gravata para usar hoje. Você tem dezenas de gravatas, querido. Põe uma outra e desça logo para o café. Não sei para onde está indo esse mundo. Mamãe, posso tomar meu café primeiro? Vou jogar beisebol hoje. Três. Azuíte, antes de sair de casa, tem que estudar seu catecismo. Mas, mãe, vou me deixar ser o artilheiro hoje. Bom dia. Quem ganhou? Os Giants venceram de sete a três. Deixa eu ver. Meninos, não deem um jornal amassado para o seu pai. Mamãe, quer me perguntar meu catecismo agora? Eu acho que já sei. Vejamos. Como é o seu nome? O jovem Benjamin. Quem lhe deu? É bom descer assim, mamãe. Mas tem degraus para o senhor descer, não é? Bom dia, querido. Bom dia, mamãe. Como vai o seu dedo? Coça. Ótimo. Quero dizer que está melhorando. Vamos indo. Quatro. Bem, o que eu estava fazendo? Ah, sim, o catecismo. Quem lhe deu o seu nome? Meus pais e meus padrinhos. Pelo batismo, me tornei um membro da Igreja de Cristo. Um filho de Deus. E poderia entrar no reino dos céus. Mamãe, se eu não tivesse sido batizado, eu não ia ter nenhum nome? Não, em relação à Igreja. O que foi que seus padrinhos prometeram? Eles prometeram apenas três coisas, em meu nome. Primeiro, que eu nunca me esqueceria dos meus deveres para com a Igreja. E em terceiro, que eu cumpriria sempre as leis da Igreja. E tudo faria para... Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, papai. Bom dia, Vini. Passou uma boa noite? Sim, obrigada. E você? Ótimo. Vamos, meninos. O que isso está fazendo aqui? É a planta que eu encomentei. O lugar para essa planta não é a sala de refeições. Leve-a daqui, Catherine. Você não é Catherine? Não, senhor. Ótimo. Não gostava de Catherine mesmo. Vamos sentar, meninos. Pode ir em outro lugar qualquer, mais longe das janelas. Vamos sentar. Faça esse cachorro sem. Ele se comporta, eu falo com ele. Algum problema? Eu estava comentando o seu terno novo. Ficou muito bonito. Bastante apertado. Você engordou um pouquinho. Estou pesando a mesma coisa. O Clarence, infelizmente, rasgou o único terno bom que ele tem, querido. Eu lamento muito, mas eu acho que ele precisa de uma roupa nova. Ele deve aprender a ter mais cuidado com a roupa, querida. Mas, papai, eu... Quando começar em Yale, você terá um enxoval completo. Mas não antes disso. O senhor podia reformar um dos seus ternos velhos para mim. Se você procurar bem, vai achar o que usar, sim. Uso minhas roupas até ficarem gastas. Não vai querer que durem para sempre. O Clarence pode acabar com elas mais depressa que você. Papai, o senhor nunca tem chance de usá-las tanto assim. Cada vez que o senhor ganha um terno novo, mamãe manda o velho para os missionários. Me dá até vontade de ser um missionário também. Clarence, não deve ser contra os missionários. Lembre-se dos sacrifícios que eles fazem. Não sei, não, Vini. Eu acho que minhas roupas ficarão melhor no Clarence do que no missionário. Mande cortar meu terno escuro para que sirva em você. Muito obrigado, papai. Um dos ternos do papai. Muito obrigado, senhor. Em troca, seu moço. Espero que estude mais o seu violino. Whitney, não coma tão depressa. Papai, eu vou ser artilheiro hoje. Mas antes tenho que ficar estudando o meu catecismo. Por que ele tem que estudar? Por que se ele não souber o catecismo, não pode fazer a primeira comunhão? Mas, Vini, ele vai ser artilheiro hoje. E pode fazer a primeira comunhão outro dia qualquer. O que está me parecendo é que pouco se importa se seus filhos vão para o céu ou não. Ora, ele vai para o céu, sim. Eu estarei lá antes de você e farei com que você entre. E, Whitney, quando estivermos lá, vamos organizar o nosso próprio grande time. Ótimo. Exceto que não vai poder dirigir nada. Ora, talvez seja bom eu ir para lá. O céu me parece um lugar de muito poucos negócios. Talvez precisem de um homem como eu. Por que está tão certo que deixe você entrar no céu? Ora, se não deixarem, garanto que faça um escassel dos diabos. Claro. Só espero que você se comporte quando chegar lá. Ora, Vini, eu... Vini, quantas vezes eu tenho que dizer que não emprego uma copeira que não sabe servir adequadamente? Clarence, ela é nova e está se esforçando ao máximo. Como vou poder me servir se ela segura a bandeja acima da minha cabeça? Abaixe mais um pouco. Sim, senhora. O que houve com a que tínhamos ontem? Eu não sei por que não conservam uma criada. Oh, você não sabe. Deve dirigir a casa como eu dirijo o escritório. Só o que eu quero é serviço. Que diabo de barulho é esse? É a Annie. Annie? Quem é Annie? É a Copérigo. Deixe que eu sirvo. Clarence, não se sente envergonhado? Envergonhado e por quê? Você falou áspero demais com a coitadinha. Eu não disse uma palavra para ela. Falei apenas com você. Gostaria que tivesse mais cuidado. Já é tão difícil arranjar empregada e o uniforme servia nela. O que há, Clarence? O que houve? Mas o que é que... Ora, de onde você veio? A quem você pertence? É meu, papai. E o nome dela é princesa. Está parecendo mais um príncipe para mim. Chamou o senhor. Margaret, este bacon está bom. Está bom, sim. Obrigada, senhor. Holland, e este dedo? Vem a carrande. Sim, papai. Ah, é. Está sarando muito bem. Espero que agora saiba que os gatos não gostam de ser perturbados. Pode agradá-los, mas não apertar. Agora volte para o seu mingau. Eu não gosto de aveia. Vai, acabe como um bom menino. Mas eu não gosto. Eu digo a você o que gosta e o que não gosta. Você não tem idade bastante para saber isso. Não sei por que não vai gostar de aveia. É bom. Eu detesto. Já chega, não discuta. Acabe já o seu mingau. John, uma carta para sua mãe. Já acabei meu mingau. Posso ir? Sim, pode ir, sim. Faça um bom jogo. Vou fazer. O item. Sim, mãe. Já sei. O catecismo. Não é preciso esta manhã. Vai indo. Obrigada, mamãe. O que é, senhor? Margaret, o que é isto? É café, senhor. Isto não é café. É impossível que tivesse água e grãos de café e chegar a isto. É purgante. É o que é. Purgante. Leve daqui. Eu chego a esta mesa todas as manhãs com fome. E está com fome porque não come o que temos. Eu estou comendo. Te ajude e te quero que eu vá visitá-la. Olivine. Eu não quero mais parentes nesta casa. Devemos viver aqui só nós, em paz e conforto. Clarence, eu disse que te ajude e te quero que eu vá visitá-la. Tome o seu mingau. Mas o que vem a ser isto? Caro amigo Day, passamos para você todos os direitos exclusivos para explorar a venda do milho Jump Popper para pipocas. Eu acho que esta carta é para mim, papai. Mas não está endereçada para Clarence Day Jr. Está sim. Não se metam em negócio de pipocas, Clarence. É muito indigesto. Com os diabos, outro desastre na New Haven. Com licença, senhora. Eu preciso de um dólar para pagar um pacote. É uma encomenda da loja. Eu já sei do que se trata. Faça um memorando disso, Vini. Um dólar e para o que foi também. Está bem, eu faço. Eu quero um registro de todas as despesas, mesmo as memórias. Eu nunca entendi do que adianta o registro depois do dinheiro ter saído. Tome um dólar, Margaret. Vini, esta casa deve ser dirigida em bases comerciais. É como se mantém uma casa em ordem. Clarence, já são oito e meia. Você vai chegar tarde ao escritório. Não, tem muito tempo, querida. Annie, limpe a mesa agora. Sim, senhora. Clarence, John. Sim, mãe. Vocês dois vão mudar a secretaria pequena do meu quarto para o de vocês. Quem vem aí? A prima Corrie. Vai trazer uma amiga com ela. Uma mocinha. Uma moça? E você vai ter que obsequiá-la, Clarence. Ora, mamãe, vou ter mesmo. Espere até que papai saiba disso. Ele vai ficar furioso. John, não seja injusto com seu pai. Ele é muito hospitaleiro. Depois que se acostuma com a ideia. Eu gosto de café, eu gosto sim, eu gosto das garotas e elas gostam de mim. Eu não gosto de garotas e elas não gostam de mim. Vamos, gilhapos! Vamos, vamos, vamos. O que há, Clarence? O que foi? Como isso veio parar no meu gabinete? Ora, Clarence, como a empregada nova ia saber? Mantenha isso longe daqui. Está bem, está bem. Clarence, meu bem, infelizmente vou precisar de mais algum dinheiro. Você se queixou do café hoje de manhã. Mas a máquina de fazer café está quebrada. E você sabe muito bem como foi que ela quebrou. Ora, deixa isso pra lá. Se bem me lembro, a cafeteira custa cinco dólares e... um pouquinho. Vou lhe dar seis dólares. Quando desgastar, não esqueça de anotar a quantia exata no diário. Mas é claro que... Você sabe por quê, querida? Não me agrada ver as contas da casa em tal confusão. Olha, eu tenho um sistema que tornará minha contabilidade perfeita. Ótimo, fico muito contente em saber disso. Só o que temos que fazer é abrir contas em todas as lojas. E elas se encarregarão de anotar tudo. Espere um momento. Olha, e quando vierem as contas, saberemos exatamente pra onde foi o dinheiro. Certamente que sim. Vini, já temos contas demais assim como está. Clarence, meu bem. Você não detesta essa discussão que temos todos os meses? Eu detesto. Não discutir devia valer alguma coisa pra você. Bom, vou abrir uma conta no armazém e... uma na confeitaria, está bem? Obrigada, Clarence. Veremos no que dá. Obrigada. O reverendo vem aqui esta tarde. Vem? Ora, foi bom você me avisar. Eu irei para o clube. Não me esperem em casa na hora do jantar. Clarence, meu bem. Eu queria que você se interessasse um pouco mais pela igreja. Levar-me para o céu é assunto seu, Vini. Se houver alguma coisa errada com a minha passagem quando eu chegar lá, você dará um jeito. Todo mundo gosta de você. Presumo que Deus também goste. Farei o possível, Clarence. O céu não seria o mesmo sem você. Se você estiver lá, Vini, dou um jeito qualquer de entrar. Mesmo que tenha de pular cerca. O que é que é, querido? O que foi? Por que Deus fez tão grandes idiotas e democratas? Política. Eles estão tirando o pão de nossa boca. Honesto Hugh Grant. Honesto. Bah! Que prefeito você acabou sendo? Se não pode governar o estado sem aumentar os impostos a cada cinco minutos, é melhor cair fora. Deixe alguém ser prefeito. Richard Crooker governa esta cidade e você é um instrumento dele. Diga-me isto. Estes impostos todos vão para melhoramentos públicos ou servem para subornos? Responda-me sinceramente, se puder, Sr. Honesto Hugh Grant. Não pode. Era o que eu pensava. Bah! Não esquece de trazer o café, Margaret. O mínimo que podia fazer é designar um homem que combatesse a corrupção. Mamãe, eu já vou. Designou um homem para isso? Gareth, cadê o livro que você tirou do meu armário? Espere um pouco, eu já vou pegar ele para você, está bem? Rápido. Papai, com licença. Se continuar a tratar assim o povo de Nova York, vamos botar você e sua corja daí para fora num instante. Aviso a você pela última vez. Roubo. É o que é isso? Roubo de estrada. Annie. Espera que nós vamos continuar aceitando. Leve logo isso para o Sr. Day. Está muito enganado, Sr. Mas o Sr. Day está com visita. O fato do povo desta cidade não vai mais tolerar esta contínua... Não, leve logo. Pagamos a você bons salários para protegermos. E é isso que recebemos, ineficiência. Já sei que é um idiota. E tenho fortes suspeitas de que é um salafrário também. Não vai escapar de suas responsabilidades legais. Responsabilidades legais? É melhor chamar de responsabilidades criminais. Não pense um minuto que vai escapar. Nós vamos botar você na cadeia. Annie, você se machucou muito? Ele não pode me botar na cadeia. Annie! Será impossível eu ter paz aqui de manhã? Clarence, o que aconteceu? Ao que parece, essa empregada quebrou toda uma bandeja de louça. Sim, e o que você disse a ela? Disse o quê? Eu não disse nada a ela absolutamente. Tenho de ir para o escritório. Vá indo, não deve chegar tarde. Estarei em casa há tempo para o jantar. Por que não faz um fricasseiro e galinha? Oh, querido, a galinha subiu para 800 o quilo. Para onde ela vai chorando dessa maneira? Clarence, você tornou a fazer. Como é possível? O que eu fiz? Não vê que ela está indo embora. Eu não tenho tempo de arranjar uma empregada nova. Teremos que jantar fora. Jantar fora? Tolice. Eu arranjo uma empregada nova pessoalmente. Clarence, não pode. Ela terá que caber no uniforme. Mandarei uma em uma hora. Até logo, meu bem. Até logo. Bom dia, Sr. Day. Indo para o escritório. Bom dia, Sr. Bom dia. Escala Day. Bom dia, Sr. Day. Bom dia. Bom dia. Cora, que prazer ver você. Vini, meu bem. Você fica mais jovem a cada ano. Essa é a Mary Skinner. A filha de Otis Skinner. Santo Deus, eu jamais teria reconhecido você. Deixe suas coisas daqui. Vamos entrar logo. Ouvir meu pai falar tanto sobre a senhora. Ele contou pra você como foi que meteu minhas tranças no tinteiro. Então, o que me conta de novo? Ah, Vini, eu tenho tanto pra lhe contar. Eu lhe escrevi que tinha quebra e quebrou o quadril. Foi numa noite em que Robert Ingerson, o agnóstico, fez uma conferência. Todo mundo atribuiu o acidente ao castigo de velho. Como tem passado que agora? Oh, Cloris. Ora, ora. Está lembrada. Este aqui é o John. O John? Mas como você cresceu, vai estar um homem sem que sua mãe perceba. John, esta é a Mary Skinner. Muito prazer. Muito prazer, John. Ah, Vini, todo mundo em Pleasantville, uma das suas saudades. O vovô Abes, a prima Eda, todos se lembram muito de você. Ah, e como está indo o vovô? Ah, ele não vai lá muito bem. Sabe que ele só tem um rinho e esse está flutuando. Como vai, prima Cora? É um prazer a sua visita. Ah, é o Cloris, não é mesmo? Ora, ora. Sabem, cada vez que vejo vocês meninos, cresceram mais um palmo. E você ainda está no colégio St. Paul, não está? No St. Paul? Não, eu deixei em St. Paul há muito tempo. Eu vou começar em Yale este ano. Yale? Mary, este é o Cloris Mary Skinner. Como tem passado? Esta é a sua primeira viagem a Nova York. Sim, senhor. Sua primeira viagem. Temos que mostrar. Você está uma mocinha muito bonita. Eu já sei. Vou pedir ao senhor Day que nos leve ao Delmônicos esta noite. Ao Delmônicos? Ora, vejam só, ao Delmônicos. O primo Clarence é um citrião maravilhoso. Eu calculo que vocês queiram se refrescar. Vamos lá pra cima. Clarence, traga as maletas. Eu dei a vocês o quarto do Clarence. Ainda tem coisa deles por lá. Não, não queremos incomodar os rapazes. Mas eu tenho tantas novidades pra te contar. John, leve as maletas. Ah, você toca violino. Bem, eu. Eu brinco com ele um pouco. Você está sendo modesto. Não, sério, eu... Eu toco piano. Mas não toco muito bem. Agora você é quem está sendo modesta. Você nunca tocou duetos? Não, não até agora. Nem eu também. Até agora. Cora nunca me falou sobre você. Nunca tinha conhecido um homem de Yale. O que houve com você? Nada. Eu estou me sentindo ótimo. Onde as guardas? Quer contratar uma empregada? Onde as guardas? Eu vou tomar seu nome e endereço. Lamento, já estou atrasado para o escritório. Se me derem detalhes do tipo de pessoa que quer requerer, eu... Eu lhe perguntei onde as guardas. As moças estão reunidas ali. Mas os clientes não têm permissão de... Se me disseram o tipo de posição que quer preencher, terei muito prazer em servi-lo. Levante-o, por favor. Senhor, isto é contra as regras. Tenho de saber para que quer a moça. Fico com esta. Como é o seu nome? Iuda, senhor. Vá direto à Avenida Madison 420. Eu vou já, senhor. É só. Obrigado. Senhor, antes de deixar qualquer moça sair deste estabelecimento... Devo saber o caráter da casa onde ela vai ficar empregada. Madame, eu sou o caráter do meu lar. Meu dever é amar o próximo como amo a mim mesmo. E fazer aos outros o que gostaria que... Que... Que gostaria que fizessem comigo. Que gostaria que fizesse comigo. E... E... Ele realmente sabe. Ele se saiu muito bem para o menino tão novo. Posso ir agora? Sim, querida. Obrigada, doutor Lloyd. Até logo. Vamos, Halland. Vamos. A senhora e o Sr. Day devem sentir muito orgulho dos seus filhos. Esperava achar o Sr. Day em casa hoje à tarde. A esta hora, geralmente, ele já chegou do escritório. Mas é... Talvez ele tenha ido galopar pelo parque. Está um dia tão bonito. É muito possível que tenha ido. Ah, é sim. Diga-me, ele nunca foi derrubado por um cavalo? Não, cavalo nenhum iria derrubar o Sr. Day. Eu pensei que ele tivesse sofrido um acidente. Não tem que nunca se ajoelhar na igreja. Não foi nenhum acidente. Mas eu garanto ao Sr. Que ele faz as suas orações. Reza muito. Às vezes podemos ouvi-lo pela casa toda. Mas ele nunca se ajoelha. Ah, talvez esteja o Sr. Day agora. Ah, eu também acho que sim. Oh, diabo, esqueci. Olá, chegou a tempo para o chá. Eu já vou mandar servir. Como tem passado, Dr. Lloyd? É um prazer fazer uma visita a vocês. Mamãe, não voltaram ainda? Não, claro que não. Exceto nos serviços de domingo, eu quase não o vejo. Então, querido, teve um dia agitado hoje? Um dia dos diabos. Querido. Tive um dia muito agitado, muito cansativo. Como é que os homens ficam cansados e sentados em uma mesa o dia todo, eu não sei. Suponho que o Al-Split é um mistério tão grande para o Sr. como é para mim, Dr. Lloyd. Não, não. É muito claro para mim. Meu pensamento vai sempre para os homens de negócios. O quadro que eu vejo é... Quando eles chegam ao fim do dia de trabalho. Eu os vejo pararem em sua tarefa, pensando sempre em todos aqueles números de lucros e perdas tão pouco importantes. Tudo não passa de vaidade e pó. Pois eu acho... Clarem-se. Pajão. Velha, traga mais água quente, por favor. Sim, Sônia. Quem é essa? A nova empregada. Não é a que eu mandei de manhã. O uniforme não servia. Gostei mais da que eu escolhi. Clarence, o Dr. Lloyd quer nos falar sobre o plano para um novo prédio. Um novo o quê? Uma nova igreja. Você sabia que estamos planejando construir uma igreja nova? É claro que teremos de levantar uma grande soma em dinheiro. Bom, pessoalmente sou contra uma igreja que queira sobressair sobre todas as outras. Por isso mesmo, minha contribuição terá de ser bem pequena. A quantia com que todos terão de concorrer já foi decidida. Quem decidiu? Depois de considerável atenção, votamos que nossos membros contribuintes dariam uma soma igual a que deram por seu geno flexório. Eu me lembro que paguei 5 mil dólares pelo meu. Sim, Clarence, isso fará com que nossa contribuição seja de 5 mil dólares. Isso é roubo. Sabe quanto aquele geno flexório vale hoje? 3 mil dólares. Foi por quanto foi vendido o último. E isso me faz concluir que eu já estou perdendo 2 mil dólares. Frank Baxter me vendeu o meu quando o mercado estava no ápice. Ele soube quando sair. E eu aviso, Vini. Se o mercado tornar a subir, eu vou vendê-lo bem vendido. Clarence Day, como pode falar do templo do senhor, da mesma forma como se estivesse negociando em Wall Street? Ora, senhora Day, seu marido é um homem prático. Temos de ser práticos quanto a igreja nova. Já temos todos os fatos e números. É? Quanto vale a propriedade onde estamos agora? Deixe-me ver. Deve ser 40 mil dólares. Sei que o número tem um 4. E quanto a nova propriedade irá custar a vocês? Eu acho que o número que eu vi mencionado foi 85 mil dólares. Ou foi 185 mil dólares. Doutor Lloyd, o senhor prega que um dia todos teremos de responder a Deus. Teremos, de fato. Pois espero sinceramente que Deus não lhe faça nenhuma pergunta sobre números. A senhora Day está no... Obrigada. É a prima Cora. Ela está de passagem na cidade. Ah... Ora. Olá. 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 Obrigada. Venha, Mary. Ah, Vini, que dia. Estivemos em todas as lojas da cidade. Ora, primo Clarence. Ora. Ora, ora. Você é bem-vinda como as flores de maio. Esta é Mary Skinner, o senhor Day. Como vai você? Eu tenho contado a Mary tudo sobre você. Estava louca para conhecê-lo. Ora. Doutor Lloyd, apresento-lhe minha prima favorita, a senhorita Cartwright. Como vai? Como vai? E esta é Mary Skinner, Mary e o doutor Lloyd. Como vai? Olá. Isto está me parecendo uma reunião de família. Acho que vou andando. Adeus, doutor Lloyd. Até logo. Até logo. Clarence, você ainda não cumprimentou o doutor Lloyd. Até logo, doutor Lloyd. Até logo para todos. Eu vou acompanhá-la. Obrigado. E muito obrigado pelo chá. Obrigada por ter vindo. De quem você disse que é esta menina bonita? É filha de Otis Skinner. É a sua primeira viagem a Nova York. Oh, sentem-se, sentem-se. Tomem um chá. Tomamos chá na cidade. Oh, ah, não precisa, Adélia. Pode deixar. Sentem-se, sentem-se. Mesmo que tenham tomado chá, devem demorar-se mais um pouco. Para falar a verdade, por que não ficam para jantar? Já está resolvido, Clarence. Cora e Mary vão jantar conosco. Ótimo, ótimo. Vão ter que comer o que nós tivermos. Ora, mas eu nem pensei. Clarence, você sabe que elas vão visitar Tia Judith e Springfield por um mês inteirinho. Ótimo. Quanto tempo vai ficar em Nova York, Cora? A semana inteira. Esplêndido. Então vamos nos ver muitas vezes. Certamente. Cora, achou tudo o que queria nas lojas? Não posso esperar para lhe mostrar. Mas infelizmente alguns desses pacotes não podem ser abertos diante do Clarence. Você quer que eu saia da sala? Ah, Clarence, você leva esses pacotes ao nosso quarto ou devo dizer ao seu quarto? Não foi gentil, Clarence, ceder o quarto dele para nós. Cora, vamos subir, eu estou ansiosa. Ah, eu também estou ansiosa para lhe mostrar. Desceremos logo. Vini, eu quero falar com você antes de você subir. Eu vou deixar um minuto, querido. Eu quero falar com você agora. Eu soube um minuto, Cora. Tudo bem, Vini. Venha, Mary. Por que essas duas mulheres acamparam em nossa casa? Ora, Clarence. Responda-me, responda-me. Um momento, um momento. Clarence. Clarence, mas você sempre gostou muito de Cora. E o que tem a ver isso com o fato de ela se instalar na minha casa trazendo hordas de estranhos com ela? Como pode chamar uma mocinha meiga de hordas de estranhos? Por que não foram para um hotel? Sabe o propósito dos hotéis? São feitos para hospedarem esses transtornos. Clarence, duas moças sozinhas em um hotel estariam expostas a mil perigos. Muito bem, bote-as no primeiro trem. Se elas querem rodar por aí, você ajude, bote-as rodando. Mas, Clarence, elas só ficam conversando no quarto. Mas o problema é que elas não ficam lá, ficam no banheiro. Toda vez que quero tomar meu banho, está repleto de mulheres tagarelas, lavando os cabelos. Estou em minha própria casa. Mande-as para um hotel, pagarei a conta alegremente, mas mantenha-as fora daqui. Papai, está se ouvindo o senhor lá de cima. Pois conserve as portas fechadas. Clarence, abra essa porta. Abra completamente. Querido, fique quieto e comporte-se bem. Elas estão aqui e vão ficar aqui. Já chega, Vini. Eu não quero mais discutir isso. O que eu não consigo compreender é por que essas parasitas caem em cima de nós sem um aviso. Oh, bolas. Vini, Vini, querida. Vini, 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 vini. Só me calma e vou. Oh, mamãe e Mary. Papai, eu posso ir junto com o senhor ao Delmônicos? Nós vamos ao Delmônicos. Vai levar mamãe, prima Cora e Mary Skinner para jantar no Delmônicos esta noite. Que diabo! Não tolero, não tolero. Não vou ter minha vida programada para mim. Comprei esta casa para meu próprio conforto. Não vou permitir essa indignidade comigo. Não tolero, ouviu? Eu não tolero. Clarence. Eu soube que não vão permitir que eu coma em minha própria casa. Querido, uma pequena mudança lhe fará bem. Eu vim para casa jantar. E no dia que eu não puder jantar em minha própria casa, esta casa estará à venda. Mas, querido, não podemos jantar aqui esta noite porque não fizemos nada. Além disso, Cora e Mary querem ver as novidades em Nova Iorque. Isso não é problema meu. Não sou guia para levar ninguém em excursões. Oh, senhor Clarence, estou adorando sua casa. Eu viveria aqui para sempre. Cora está à sua espera, Dona Vini. Assim sim, eu já vou. Eu estou contente por gostar de nossa casa, senhorita Esquina. Gostei muito mesmo, senhor Day. Elogios de uma estranha é de fato aprovação. A sala de estar lá de casa é verde. Ah, eu adoro verde. Eu gosto muito de verde. Mas minha cor favorita é vermelho. Há uma coisa interessante nas cores. Vermelho é uma cor bonita em casa também. Mas lá fora vermelho fica ruim. Eu quero dizer, já imaginou se as árvores e a relva fossem vermelhas? Lá fora verde é a melhor cor? É verdade. Nunca havia pensado nisso. Mas agora que falou, achei certíssimo. Aposto que vai se destacar em Yale. Obrigado. Mamãe, quer que eu vá para a universidade? Acredita em moças na universidade? É, eu acho que é bom se elas querem perder esse tempo todo antes de se casarem. Me agrada que goste de música, Sr. Day. Ah, olá, olá, vejam o novo companheiro da juventude. O John aprecia o companheiro da juventude. John. Não quer sentar? Obrigada. Fala muito em eletricidade aqui. John. A senhorita e eu estávamos conversando. Pois continua isso, não me incomoda. Já vi uma novidade aqui. Eu não misturei bastante vitríolo. Shhh. Por favor, não pare. Sabe tocar essa? Infelizmente não. Você sabe tocar Mega Genevieve? É a minha favorita. Não sem a partitura. Os zinus são muito bonitos. Gosto muito desse. Mas é tão estranho. A letra é a mesma, só que a melodia está errada. A melodia não está errada. É exatamente assim que cantamos na igreja. Nós não cantamos assim na igreja metodista. Sabe, somos metodistas. É uma pena. Eu não digo que seja uma pena você ser metodista. Todo mundo tem o direito de ser o que bem queira. O que eu quis dizer foi... Somos da igreja episcopal. Sim. Eu sei. Mas não tem importância. A letra é a mesma. Vamos começar? Já. Ora, essa... O que foi? Vamos tentar de novo. A culpa deve ser minha. Ah, não, não. A culpa é minha. Não. Você é episcopal. Eu lembrei de uma coisa. Meu pai era episcopal. Foi batizado como episcopal. E foi episcopal até o dia em que casou com a minha mãe. Ela era metodista. Ótimo. Então vamos tentar novamente. Clarice, se você vai ao Deumônicos, é melhor que vá se vestir. Nossa, então eu vou também? Puxa. Obrigado, papai. Estarei pronto no minuto, mamãe. Lini. Essa menina parece ter a mesma idade que você quando ela aparecer em Pleasantville para salvá-la. Salvar-se? Você foi pedir que eu me casasse com você. Bom, isso vem a dar nós mesmo. O que você vai ao deus? Sim. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Vite, vite, vite. Muito agradável, senhor. Obrigado, senhor. O senhor é sempre bem-vindo a esta casa. Obrigado, senhor. É francês. Nada como a comida francesa. Claro, e se gostei tanto que tenha convidado Cora e Mary para jantar aqui esta noite. Foi um grande prazer. O senhor sempre foi da Igreja Episcopal? Vou sempre à Igreja Episcopal, senhor. Mas não foi batizado na Igreja Metodista, por exemplo, foi? Foi batizado na Igreja Episcopal? Ao que me lembre, nunca fui batizado absolutamente. Claro. Não tem graça nenhuma fazer brincadeira com coisas sérias. Eu não estou brincando. Para falar a verdade, eu nunca fui batizado. Querido, isso é ridículo. Todo mundo foi batizado. Foi? Eu não. Ninguém impede que um bebezinho seja batizado. Meu pai e minha mãe eram livres pensadores. Achavam que as próprias crianças deviam decidir isso. Mas, Clarence... Lembro-me que quando tinha dez ou doze anos de idade, mamãe me falou que eu devia pensar no assunto, mas eu nunca cheguei a resolver nada sobre isso. Clarence, você sabe o que está dizendo? Sei. Eu estou dizendo que nunca foi batizado. Mas alguma coisa tem que ser feita aí agora mesmo? Ora, Vini, querida, não fique tão nervosa à toa. E por que você nunca me disse? Que diferença faz isso? Eu nunca ouvi falar de alguém que não fosse batizado. Até os selvagens na África são batizados. Ora, é muito bom para selvagens e crianças. Houve um esquecimento no meu caso. É tarde demais para consertar agora. Se você não é batizado, não é cristão. Com os diabos, claro que sou cristão. E muito bom cristão também. Muito melhor cristão do que esses cantadores dinos na igreja. Mas não pode ser se não for batizado. Não vou ser batizado e serei um cristão. Serei um cristão à minha própria moda. Clarence, você não quer encontrar todos nós no céu? Mas claro, e vou encontrar. Mas você não pode ir para o céu se não for batizado. Ora, isso é conversa fiada. Clarence, deixe. Não classe-me assim. Amanhã você vai à igreja comigo antes de ir para o escritório e será batizado ali mesmo, Clarence. Lini, não seja ridícula. Se pensa que vou ficar em pé e deixar o Dr. Lloyd espalhar água em cima de mim na minha idade, está enganada. Eu estou com sono. Boa noite, Lini. Mãe, o que é conversa fiada? Você dá uma derrota hora. Mamãe, o que é a Whitney? Se o pai não foi batizado, então ele não tem nenhum nome. nenhum. Aos olhos da igreja, ele não tem nenhum nome. É verdade. Vai ver, nem somos casados. Nós, vossos leais servos, para dar-vos o mais humilde e sincero obrigado por toda a bondade que tens tido por nós e por todos os homens. Nós vos damos graças por nossa criação, preservação e todas as bênçãos desta vida. Por todo o vosso e deste magro amor na redenção do mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos meios da graça, pela esperança da glória e vos imploramos, dai-nos o devido senso de vossa grandeza. Arlock, vamos orar. Diga ao seu pai para ajoelhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Diga ao papai para se ajoelhar. Diga ao papai para ajoelhar. Diga ao seu pai para ajoelhar. Não pode. Santa Maria, Mãe de Deus, Vogai por nós, pecadores. Ele diz que não pode. Agora, na hora, da nossa morte. Ele diz que não pode. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco para sempre. Amém. 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 E assim, meus amigos, que conforto e segurança teremos quando adquirirmos a idade da compreensão se soubermos que o direito do batismo não foi negligenciado em nossa infância ou juventude. podem imaginar algum homem que chegou à maturidade com o conhecimento de que nunca foi batizado falhando nesse dever sagrado sabendo que sua alma não será salva. Como diz no serviço do batismo, se um homem não nascer na água e no espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aquele que acredita e é batizado será salvo. Mas aquele que não acredita será condenado. Isso é conversa fiada. Não pode ser. Também nos mostra a todos o grande benefício de aquele que acredita poderá ter enquanto os outros não poderão entrar no reino do Senhor. Prometam que vocês e seus filhos não terão dúvidas nunca mais e que acreditam em Deus. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. como vai a senhora? É, é o bebê. Este é William Tyler Wickersham e esta é William Mina Virginia Wickersham. Que lindo dia para ser batizado. O dia mais feliz da minha vida. Um lindo sermão. Obrigado. querido, eu não pedi ao Dr. Floyd para fazer isso. Deve ter dito alguma coisa. Eu tinha que saber se éramos casados ou não éramos. Sou casado e não sou batizado. Pela parte que me toca, toda congregação pode saber disso. Certamente que agora sabe. E isso me convém. Não vou à igreja para ser repreendido como se fosse uma ovelha desgarrada. A meu ver, você não compreende bem para quem é que é a igreja. Vini, se há uma coisa que a igreja deve deixar em paz é a alma de um homem. Cora, ele vai ser batizado. Pode anotar minhas palavras. Como eu poderia ir para o céu sem o Clarence? Eu ficaria perdida por lá sem saber o que fazer. Deve ser difícil para uma mulher amar tanto um homem como o Clarence. Todos os homens aceitam isso plenamente. Eles recebem tudo sem ligar. Cora, sem dúvida que recebem. Você sabe, eu não acredito que o Clarence tenha dito que me ama desde que nos casamos. Mas eu sei que me ama porque eu fico lembrando isso a ele. A gente tem que lembrar, Cora. Vini, por que a mesa do jantar ainda não está posta? Eu volto num minuto, Cora. Cuidaremos disso depois de Cora for tomar o trem. A carruagem vem daqui uma hora. É, e o cavalo vai sujar nossa porta. Mas querida, elas têm maletas tão pesadas. Tudo isso custa dinheiro. Bom, já que o jantar sai atrasado, vou examinar essas contas do mês, porém morro. Ora, Clarence, não é justo que vai examinar contas quando está com fome. Vini, onde estão as contas? Estão no gabinete da sua mesa. Eu não sabia que o jantar ia ser acertado. Ah, eu adoro andar a cavalo. Ninguém me disse nada. Em casa, monto quase sempre. Adoro cavalos. Eu também gosto muito de cavalos. Clarence, onde vocês dois estavam? O Clarence quis me mostrar as belezas da cidade. Você deve correr para arrumar suas malas. Estão quase prontas. Quer que eu ajude? Clarence! Clarence, por que você não se ajoelhou na igreja hoje? Eu... Eu não pude, mamãe. É só porque seu pai não se ajoelha? Você deve lembrar-se que não ensinaram a ele a ajoelhar-se na igreja, mas a você ensinaram. Isso tem alguma coisa a ver com Mary? Eu sei que ela é metodista. Ah, não, mamãe. Não é nada disso, não. A Mary me contou. Eles não ajoelham e levantam tanto, mas ficam ajoelhados também. Clarence, você quer ajoelhar-se, não quer? Ah, claro. Eu queria me ajoelhar hoje. Eu tentei. A senhora me viu tentando, mas... Mas eu não pude. O terno de seu pai está apertado para você? Não, ele não está apertado. Então o que é? Mamãe, tem-me acontecido coisas muito estranhas desde que passei a usar esse terno. Eu... Parece que eu não posso obrigar essa roupa a fazer coisas que papai não fazia. Ora, que tolice, Clarence. Não se ajoelhar na igreja é um sacrilégio. Fazer com que as calças de papai se ajoelhem parece mais do que um sacrilégio. Clarence. Sabe o que aconteceu na festa que os drores ofereceram a Mary ontem à noite? Estávamos brincando de dança das cadeiras e uma menina sentou bem no meu colo. Eu dei um salto tão grande que ela caiu. E tudo porque ela sentou nas calças do meu pai. Mamãe, eu preciso de um terno só meu. Eu concordo. Bom, você vai ter que falar com seu pai sobre o assunto. Garanto que se falar com ele da maneira correta, ele vai atender. Com licença, só posso interromper? O que é essa? Você não demorou quase nada. Bom, eu vou tratar do lanche de vocês para a viagem. Lembre-se, é domingo. eu esperava que passássemos uns minutos juntos antes de você partir. Cora tinha tanto o que fazer que achei melhor não ficar atrapalhando. Mas, mas você não queria me ver? Eu queria dizer a você o quanto apreciei a nossa amizade. olá, vamos todos sentar na sala para esperar o jantar. Mas não, no meu sofá. Olá. Olá. Mary, você já esteve ali na nossa varanda? Já, sim. Pois então, vamos até lá. É muito difícil crescer em uma casa cheia de crianças. Sabe, nunca vi uma semana passar tão rápido. bom eu. Sim. Bom eu. Sim. Você vai escrever para mim quando chegar a Springfield, não vai? Claro, se você escrever primeiro. Mas você vai ter mais assuntos para escrever a sua viagem, a sua tia, o que achou de Springfield. Escreva-me assim que chegar lá. Talvez eu esteja muito ocupada. Talvez eu não tenha tempo. Ora, você arranja tempo. Não vamos ficar com tolices sobre isso. Você me escreve primeiro e fará isso assim que chega. É a primeira coisa. Eu não sabia que devia receber ordens suas. Eu lhe mostro. Me dê a sua mão. Por que devo dar? Me dê a sua mão com os diabos. Para que você quer? Eu apenas queria. Em que está pensando? Só estava pensando. Pensando em que? esperava que me escrevesse primeiro porque isso queria dizer que gostava de mim. O que eu escrever primeiro tem a ver com gostar de você? Então gosta de mim? É claro que gosta. Gosto mais de você do que de qualquer garota que já conheci. Mas não gosto o bastante para me escrever primeiro. Eu não vejo como uma coisa tem a ver com a outra. Mas uma moça não pode escrever primeiro porque porque é uma moça. Ora, isso é bobagem. Se uma moça tem assuntos sobre os quais escreva não vejo motivos para que ela não escreva primeiro. Sabe, assim que eu cheguei aqui você fazia tudo por mim e de repente você mudou. Você era muito divertido e de repente você se tornou tão velho e tão sério. Você até se veste como se fosse velho e cisudo. o que foi? Acontece que eu me lembrei de uma coisa. O que? Ah, já sei. É porque esta é a última vez que estamos juntos. Mary, por favor. Mas, Clarence, nós tornaremos a nos ver em um mês quando eu voltar. Oh, Clarence, por favor, escreva primeiro porque isso mostrará o quanto gosta de mim. Por favor. vou lhe mostrar o quanto gosta de você. Levante, levante. Mary, por favor, não faça isso. Não faça isso. Vai pensar que sou uma moça trevida e assanhada. Ah, não, não. Não é nada disso, não. Então é porque é domingo. Não, seria a mesma coisa qualquer dia. Você não queria que eu me sentasse no seu colo. Não, não tem nada a ver com isso. Pois sim, você mandou que eu levantasse. Você não queria que sentasse no seu colo. Não precisa me escrever primeiro. Não precisa me escrever carta nenhuma porque eu vou rasgar todas. Eu não quero ver você nunca mais. Mary, Mary, não fique assim, Mary. Mary, por favor, Mary, Mary, por favor. Clarence? Sim, papai. Aquela menina está chorando? Está em lágrimas? O que significa isso? Eu lamento, papai, mas foi tudo por minha culpa. Tolice, o que essa menina está querendo fazer com você? Não, não, não queria. Fui, fui, fui eu. Na verdade, qualquer que tenha sido o motivo da briga, Clarence. Fico contente que fosse firme. Papai, eu preciso de um terno novo. Precisa me dar dinheiro para isso. Rapaz, percebe como está se dirigindo a seu pai? Papai, eu peço desculpas. Desculpa, papai, mas não sabe como isso é importante para mim. Um terno novo é tão importante? Por que devo... Clarence, sua necessidade de um terno novo tem alguma coisa a ver com essa menina? Tem, papai. Ora, Clarence, isto vem a ser um choque para mim. O que, papai? Você está tão... adulto. E eu devia saber, vai para a universidade e estou dono? Já está na idade de conhecer moças. Clarence? Há coisa aí sobre as mulheres que eu creio que você deva saber. Sente-se. sim, eu acho que é melhor você saber de mim do que ter de aprender sozinho, filho. Clarence? As mulheres não são os anjos que você pensa que sejam. Bem, deixe que eu explique isto a você. Sabe, Clarence, acontece que nós homens dirigimos este mundo e não é uma tarefa fácil. Existe trabalho, existe pensar. Um homem tem de raciocinar. E veja uma mulher. Uma mulher pensa... Não, estou errado nisso. Uma mulher não pensa em absoluto. Ela fica agitada. Uma mulher fica agitada pelas coisas mais absurdas. Ora, eu amo minha mulher tanto quanto outro homem qualquer, mas isso não quer dizer que tolere um bando de bobagens. Diabo, eu não vou aguentar. Não vai aguentar o quê, papai? Essa é a única coisa a qual não vou me submeter. Clarence, se um homem pensa que certa coisa está errada, não deve fazer. Se pensa que está certa, ele deve fazer. Isso não tem nada a ver com ele amar a esposa ou não. E quem diz que tem, papai? Elas dizem. Elas quem? As mulheres. Ficam agitadas e fazem com que você fique agitado também. Não deixe que elas façam isso com você, Clarence. Não deixe que elas façam. Se você puder ser razoável e lógico em uma discussão, então está tudo bem, é claro. É claro. Mas se você vacilar, elas começam a duvidar se você as ama ou não. Juro que não sei como elas fazem isso. Mas você não deixe, Clarence. Você não deixe. Eu entendi tudo o que quis dizer até agora, papai. Se a gente não tiver cuidado, o amor nos fará fazer uma porção de coisas que a gente não quer fazer. Exato. Mas se a gente se cuidar e não se submeter a tudo, então... Então estará tudo bem. Só o que um homem tem de fazer é ser enérgico. Você sabe que certas vezes eu tenho de ser firme com sua mãe. Sim, papai. Mas o que posso fazer quando elas choram? Bem, isso. tudo bem, Clarence. Já sabe tudo sobre as mulheres. Mas, papai... O que é, Clarence? Eu pensei que fosse me falar sobre... Sobre o quê? Sobre mulheres. Clarence, há certas coisas que os cavaleiros não comentam. Eu lhe disse tudo o que devia saber. Mas o principal a fazer é ser firme. que os cavaleiros não sei se a maneira. Mery, quando chegar a Springfield, a primeira coisa que vai fazer é... Bom dia! O que é? O que foi? Sente-se, Vini. Mas, querido, Cora e Mery vão sair a qualquer momento. Vini, você sabe que eu gosto de viver bem. E quero que minha família viva bem. Mas esta casa tem que ser dirigida em bases comerciais. Eu devo saber quanto dinheiro tem sido gasto e em que. Se você se lembra, há uma semana eu lhe dei 6 dólares para comprar uma nova cafeteira. Foi porque você jogou a antiga que estava boa no chão e quebrou. Não estou falando sobre isso. E agora acho entre as contas. Você não devia ter quebrado minha cafeteira, querido. Foi importada da França. E as lojas não estão vendendo mais. Mas o que você... Porque a tarifa subiu muito e a culpa é sua porque sempre você bota para elevar minha tarifa. A tarifa protege a América contra o trabalho estrangeiro barato. Então, esta coisa... A tarifa não faz nada mais a não ser aumentar os preços. E isso é duro para todo mundo, principalmente para os estrangeiros. Vini, gostaria que você não falasse de coisas das quais não entende coisa alguma. Mas claro que entendo, querido. A senhorita Gullick disse que cada mulher deve ter sua opinião e eu acho que... E quem pergunto eu é a senhorita Gullick. É a comentarista dos fatos atuais de quem ele falei. E as entradas custam 1 dólar toda terça-feira. Está me dizendo que um bando de mulheres indolentes paga 1 dólar por cabeça para ouvir uma outra mulher tagarelar sobre os fatos do dia? Pergunte a mim se quer saber alguma coisa sobre os fatos do dia. Por que você fica tão exaltado, querido? Além disso, a senhorita Gullick diz que o nosso presidente é quem você menospreza e reza a Deus pedindo orientação. Vini, o que aconteceu aqueles 6 dólares? Que 6 dólares? Eu dei-lhe 6 dólares para comprar uma nova cafeteira. Agora descubro que aparentemente os gastou, comprou a cafeteira e pôs na conta. Aqui está a nota. Uma cafeteira, 5 dólares. Nesse caso, você me deve 1 dólar e trate de ir pagando agora mesmo. Vou fazer nada disso. O que você fez com aqueles 6 dólares? Ora, Clarence, eu não posso lhe dizer agora, meu bem. Por que não perguntou na época? Desisto. Um momento. Gastei 4 dólares e meio com aquela sombrinha nova. Ah, agora chegamos a alguma coisa. Uma sombrinha, 4 dólares e 56. E naquela semana eu paguei a senhora Tobin por 2 dias extras de lavagem. A senhora Tobin? São 2 dólares mais. Isso faz... deixa eu ver... 6 dólares e 50 centos. Você me deve mais 50 centos. Eu não lhe devo coisa alguma. Mas você me deve uma explicação para onde foi o meu dinheiro. Eu faço o possível para manter baixas as despesas. Você sabe que a prima Phoebe gasta o dobro do que nós gastamos. Ninguém está falando em sua prima Phoebe. Você fala bastante sobre seus parentes. Isso não é justo, Vini. Quando falo sobre meus parentes é sempre para criticá-los. Se eu não posso nem falar na prima Phoebe... Você pode falar o quanto quiser. Mas não quero prima Phoebe ou quem quer que seja me ensinando como dirigir minha casa. Mas eu não disse uma palavra sobre dirigir. Clarence, você sabe que prima Phoebe... Você disse... você disse... Eu não sei o que você disse agora. Droga, você nunca fala direto. Bom, vamos repassar essas contas uma por uma. Veja aqui uma conta de 38 dólares. Eu não sei o que você espera de mim. Eu me canso o dia todo subindo e descendo escada cuidando da casa. Cuidando do seu conforto. Criando as crianças. Fazendo os remendos. O mercado. Agora você quer que eu seja uma perita contadora. Vini. Eu quero ser razoável, mas... Será que não compreende? Eu estou fazendo tudo isso por seu próprio bem. Bom, suponho que só o que tem a fazer é pagar as contas. Só espero ter dinheiro bastante no banco para cobri-las. Mas é muito desencorajador. Eu vou tentar fazer o melhor que você. Mas é só o que eu estou pedindo. É, eu vou emitir os cheques e assinar. Mas... Talvez eu não tenha o direito de assinar o cheque. Já que aos olhos de Deus eu não tenho nenhum nome. É verdade. Clarence, para que esses cheques sejam válidos terá que ser batizado imediatamente. Vini, o banco não se importa que eu tenha sido batizado ou não. Mas eu me importo. E não interessa o que o Dr. Lloyd diga. Eu não tenho certeza de estarmos casados. Vini, nós temos quatro filhos. Se não formos casados, o que é que eles serão? Querido, o Dr. Lloyd disse hoje de maio... Ora, bolas. Por que você não diz a Whitney para procurar um coche? Não, antes de você me dar aquele dólar e meio. Que dólar e meio? Aquele dólar e meio que você me deve. Eu não devo a você nenhum dólar e meio. Eu lhe dei dinheiro para comprar uma cafeteira para mim. E o que você fez foi comprar uma sombrinha para você. Mas, Clarence, que espécie de homem é você? Brigando por um dólar e meio quando sua alma imortal está em perigo. E ainda mais, você... Está bem. Está bem. Obrigada, Clarence. Agora as contas estão corretas de novo. O que você está fazendo aí embaixo? Isto é um alarme para ladrões. E eu mesmo inventei. Você tem algum dinheiro para me emprestar? Não, você já me deve 30 a 5. Olha, eu te dou minha coleção de selos e você pode fazer com ela o que quiser. Quanto é? É para comprar um terno novo. Espere a resposta do escritório de patentes em Washington. Vamos ficar ricos. Mas eu não posso esperar tanto tempo. Talvez eu tenha dinheiro antes. Eu vou cuidar de uma outra coisa amanhã. Precisa-se de jovem esperto para vender utilidades domésticas. Comissão normal, cerca de 3%. John, por favor, eu preciso desse emprego. Por que eu vou dar-lhe meu emprego? Como é que eu fico? Mas eu preciso comprar um terno novo. Talvez eu consiga um emprego para nós dois. Amanhã eu vou perguntar. Está aí o coxo, papai. Obrigado, Whitney. Vinnie, Cora, o coxo está aqui. John, vá buscar as malas, sim? Sim, senhor. Aqui está o farnel para viagem. Pode pôr-la no carro e... Quem é ela? Essa é a Ellen. Adélia foi embora ontem. Queria saber onde sua mãe as descobre. Vinnie, ande devagar. Não se apresse. Temos bastante tempo. O coxo está aí. Leve as malas, John. Sim, senhor. Então adeus, Clarice. Foi tão bom tornar a ver. Adeus, Cora. Adeus, Whitney. Seja um bom menino. Adeus, Cora. Adeus, Harlan. Não faça travessuras. Vamos, todo mundo. Não deixe o coxo esperando. Isso custa dinheiro. Se há uma coisa que o senhor Day não tolera, é deixar um coxo esperando. Se for preciso esperar, o lugar para isso é a sala de espera da Grande Central. É para isso. Mary. Você não vai nem apertar a minha mão? Acho que assim é melhor. Você deixou bem claro. Quando fica perto demais de mim, sente-se contaminado. Mary, espere. Você vai escrever para mim, não vai? Você vai me escrever primeiro? Não, Mary. Há horas em que um homem tem que ser firme. Mary. Mary, mamãe disse que é melhor você ir embora antes que o papai comece a gritar. É domingo. Adeus, John. Fiquei muito feliz em conhecer você. Obrigado. Posso ajudar você? Não, obrigada. Entrando agora. Adeus, Sra. Adeus, Mary. Adeus, Sra. Adeus, Mary. Adeus. Adeus, Sra. Adeus, Cora. Adeus. 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 Querida, Mary. Meu dever para com o próximo é amá-lo como a mim mesmo e fazer aos outros o que gostaria que fizesse comigo. Papai não foi pro escritório ainda? Anda, vamos pro campo e solta a bola. Não posso, estou guardando essa caixa pro John. É um alarme pra ladrões. Não posso deixar à toa. Vou botar na sala de jantar assim que papai sair pro escritório. Tem ladrões aqui? Por toda parte. Amar e honrar o meu pai e minha mãe. Por que tem de aprender isso? Se eu não aprender, eu vou pro inferno. Papai vai pro inferno. Não vai! Vai sim, porque ele não foi batizado. Ele vai pro inferno e assar por uns mil anos. Não vai, não vai, não! Vai ficar num lago de fogo enchoque. E mil diabos em sua volta estarão espetando ele. Não vai, eu vou botar uma espitada. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Menino! Sim, pai, só estamos cantando. Faça um silêncio. Sabem que sua mãe não está passando bem? Sim, pai. O que sua mãe disse? Disse que não quer tomar café. Como é que sua mãe faz isso comigo? Ela sabe que estraga o meu dia quando ela não desce pro café. Uma carta para o senhor. Obrigado. Onde anda o John? John tomou café cedo, papai. Ele disse que tinha que ver algumas coisas. Ver o quê? Bom, o John quer trabalhar esse verão e ganhar algum dinheiro. Ótimo. O trabalho nunca fez mal a ninguém. Bem pensado. E se vai trabalhar, dê duro. O rei Salomão tinha a frase certa sobre o trabalho. Sempre que sua mãe achar o que fazer, Salomão disse. Faça o melhor possível. Não estou entendendo isso em absoluto. É uma carta de uma mulher de quem nunca ouvi falar. Papai, eu... O que foi, papai? Essa mulher está alegando que sentou no meu colo. E eu não gostei. Que palavra é essa? Não, essa aí não. Aí embaixo. Eu acho que é curiosidade. Só abri sua carta por uma questão de curiosidade. Sim, continue. Ora, isso está ficando cada vez pior. Agora, vem aqui uma porção de bobagens sentimentais. Se isso é uma piada de mau gosto de alguém... O que houve, querido? O que foi? Não houve nada. Uma carta tola. Como se sente, Vini? Eu pensei que precisava de mim. Se não precisa, eu vou voltar para a cama. Ah, não, não. Venha sentar-se aqui. Você precisa se alimentar. Isso é muito bom. Aumenta a sua força. Venha, sente, sente, sente. Olha, como é o nome dessa? É Nora. Nora, traga bacon e ovos para a senhora Day. Não, Nora. Lepe uma xícara de chão ao meu quarto, por favor. Sim, senhora. Ora, Vini. É uma fraqueza entregar-se a um mal-estar. Quando você tem uma dor de cabeça, você grita, berra, reclama... Isso é só para mostrar que eu sou mais forte que a dor de cabeça. Eu acho que peguei um vírus qualquer. Minhas amigas costumam chamar logo um médico. Um médico? Não, todo esse. Mas, Clarence, quando as pessoas ficam doentes, temos que fazer alguma coisa. Certamente que temos que fazer alguma coisa. Devemos nos animar. E o que é que você faz para se animar? Eu? Eu digo a doença... Mas, o que é que eu fiz agora? Não diga mais nada. Vini. Eu não queria magoar você. Meu querido Clarence, eu... Eu... Eu só estava querendo ajudar você. Sabe, quando você fica na cama, eu fico muito solitário por aqui. Isso é horrível. Por isso, quando vejo você deitada porque não se sente bem, eu quero fazer alguma coisa para ajudá-la. Só porque algumas de suas amigas se entregam à doença. Isso não é motivo para você querer fazer... Clarence, fale. Saia já nessa casa. Vá para o seu escritório. Como é? Conseguiu o emprego? Sim, para nós dois. Olha, me deram um material. O que é isso? Remédio. Remédio? Ah, já um emprego para nós dois. Seremos vendendo remédio. Mas é um remédio maravilhoso. Olha só o que cura. Uma cura soberana para resfriados, tosse, catarro, asma e garganta inflamada. Ingestão, mal-estar, cólicas, dispepsia, azia, falta de ar. Também serve para sarampo, catapora, dor de cabeça e males da mulher. Prostração nervosa, dores diversas, enjôos, vertígios e todo e qualquer incômodo que possa aparecer. É feito com uma fórmula secreta do ilustre Dr. Byrnes. Ganharemos 25 centos de comissão em cada vida que nós vendermos. E temos toda a cidade de Nova York para visitar. Muitos amigos de papai e mamãe sofrem dessas doenças. Seria melhor começar visitando eles todos. É. Mas e se perguntarem se usamos em nossa casa? É. É melhor nós dizermos que usamos. Com licença. Nora, esse chá é para a senhora Day? É. Eu levo para ela lá em cima. Obrigada. Leve logo para não esfriar. O que é com a mamãe? Não sei, ela está se queixando. Ei, a que diz que é bom para os males da mulher. Sim, senhor. Recebemos o seu relatório. O Sr. Day está ocupado agora. Preciso falar com o Sr. Day sobre o movimento das ações. Ele está muito ocupado esta manhã. Vai ter de esperar. Cadê o papai? Ah, o jovem, o Whitney. Veio nos fazer uma visita. Cadê o papai? Ele está no gabinete ocupado com um cliente. Sr. Whitney. Sr. Day, eu ainda tento lhe dizer. Vai ter que ir imediatamente para casa. O que significa isso? Quem o mandou aqui? Sua mãe? Não, senhor. A mamãe está doente. Horrivelmente doente. O médico mandou me chamar? Não, senhor. Foi Margaret. Margaret? É, ela disse para o Sr. ir para casa agora mesmo. E nada de bobagens. Perkins, dê-se e chame o primeiro coche queixar. Um coche, senhor? Para o senhor mesmo? Sim, eu quero um coche. E nada de bobagens. Sim, senhor. Lamento, Sr. Mark. Bons diabos! Não podem ir mais depressa! Pois não, senhor. Depressa! Estão ouvindo? Depressa! Doutor, como vai a Sra. Day? Ela está muito doente. O que ela tem? O senhor sabe ou não sabe? O que a Sra. Day comeu no café da manhã hoje? Não comeu nada. Insisti para que comesse, mas ela não quis. Eu não posso compreender. Compreender o quê? A violência dessa náusea. É como se tivesse sido envenenada. Envenenada? Desde que eu fico com este coche, eu tenho que estar no hospital em 10 ou 15 minutos. E o Sr. Day não deve ir ao quarto dela. É melhor que a faça ficar boa ou vai se ver comigo, doutor. Leve-me ao hospital da Rua Sete, senhor. Como está a mamãe? Não sei. É melhor ela estar doente ou o papai vai se zangar por ter vindo para cá. Principalmente de coche. Seu pai já chegou? Sim, agora mesmo. Onde está a mamãe? Tenho que chamar o reverendo Lloyd. Eu acho que o ministro vem para batizar papai para ele não ir para o inferno. Ele não pode ser batizado aqui em casa. Precisamos ter água. Nós temos muita água. Não do tipo certo. Mamãe está melhor, papai? Como posso dizer? Não me deixaram entrar no quarto? Os malditos médicos nunca sabem o que há com ninguém. Papai? Sim. Mamãe vai ficar boa, não vai? Claro que vai ficar boa. Papai, a gente pode entrar. Fica vazio, sim, mamãe? É, fica sim. Muito vazio. Entrem, meninos. O que está fazendo, Rávano? Nada. Não deixa eu ficar lá em cima. E você, Whitney? Eu devia aprender o resto do meu catecismo. O senhor quer me perguntar, papai? Sim, Whitney. Eu pergunto. É daqui. Quantas partes tem um sacramento? Duas. O sinal externo visível e a graça espiritual interna. Qual é o sinal externo visível no batismo? A água com a qual a pessoa é batizada em nome do... O senhor foi batizado, não foi, papai? Repito. Qual é o sinal externo visível? A água com a qual a pessoa... Com a qual a pessoa... Você não sabe o bastante, Whitney. É melhor estudar um pouco mais. Quer que eu leia pra você, Harlan? Papai, eles vão botar você no inferno. Whitney, leve o Harlan aqui. O que é o sinal externo visível? O que é o sinal externo? O sinal externo visível? O sinal externo visível no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO PODE ESTAR CUIDANDO SE ESTÁ FORA DE CASA QUEM É ESTE? É O Doutor Somers COMO TE IMPASADO? ACHEI QUE O ESTADO DA SRARA DAY EXIGI A PRESENÇA DO Doutor Somers AQUI O MAIS CEDO POSSIVEL PARA CONSULTAR E ESPERO TER A SUA APROVAÇÃO SIM, MAS É CLARO TUDO QUE POSSA SER FEITO LÁ EM CIMA Doutor COM LICENÇA A SRARA DAY ESTÁ EM BOAS MÃOS SRARA DAY NÓS NÃO PODEMOS AJUDAR EM NADA Doutor Lloyd É? HÁ UMA COISA PERTURBANDO A MENTE DA SRARA DAY CREIO QUE SABE A QUE ME REFIRO SIM, REFERE-SE AO FATO DE NUNCA TER SIDO BATIZADO É, DEDUZI QUE SABIA DISSO PELO SEU SERMÃO DE DOMINGO PASSADO MAS ISSO NÃO ME ZANGOU ACHO QUE ALGUMA COISA DEVE SER FEITA A RESPEITO SIM, SRARA DAY QUANDO OS MÉDICOS ACABAREM LÁ EM CIMA EU QUERO QUE FALE COM A SRARA DAY QUERO QUE CONVERSE COM ELA MAS TEREI PRAZER NISO É O HOMEM PERFEITO PARA ISSO ELA TEM QUE SE ESQUECER DISSO QUERO QUE A CONVENSA QUE EU SER BATIZADO SERIA APENAS UM MONTÃO DE TOLICES NADA MAIS MAS SE ORDEI NÃO, ELA ACATARÁ SUA PALAVA EM UM ASSUNTO DESS E NÓS DOIS DEVEMOS FAZER TUDO QUE PUDERMOS PARA AJUDÁ-LA MAS É UMA COISA TÃO SIMPLES BASTARIA APENAS O SEU CONSENTIMENTO PARA SER BATIZADO ISSO ESTÁ FORA DE COGITANÇÃO E ESTOU SURPRESO QUE UM ADULTO COMO O SENHOR SUGIR A UMA COISA DESSAS ENTÃO, DUTOR, COMO VAI ELA? O QUE DECIDIRAM? HÁ UMA SALA QUE POSSEMOS USAR PARA UMA CONFERÊNCIA CLARO, O MEU GABINETE DUTOR? DUTOR SOMERS, ISSO É TÃO SÉRIO ASSIM? ASSIM QUE ACABARMOS NOSSA CONVERSA, FALAREMOS COM O SENHOR MAS EU LE GARANTO QUE EU E DUTOR SOMERS FAREMOS TUDO QUE SEJA HUMANAMENTE POSSÍVEL TENTAREMOS NÃO DEMORAR DIGA-ME, ESSE DUTOR SOMERS É ALTAMENTE CONCEITUADO, NÃO? AH, SIM SE VINI ESTIVER GRAVEMENTE, SE HÁ ALGUÉM QUE POSSA AJUDÁ-LA É ELE NÃO ACHO? ELE É MUITO BOM MÉDICO MAS HÁ UMA AJUDA MAIOR SEMPRE PRESENTE NA NECESSIDADE VAMOS RECORRER A DEUS ORADO VAMOS NOS AJOELHAR E ORAR 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 SENHOR, OLHAI PARA BAIXO E DO CÉU Concedei uma graça e alívio para esta vossa serva Que está aflita com a doença Tende piedade dela, senhor Tende piedade dessa miserável pecadora Perdoai-a e estendei a essa pessoa Ela não é uma pecadora e o senhor sabe disso Meu Deus, você sabe que ela não é uma pecadora É uma ótima mulher, não devia sofrer Isso tem de parar, estou lhe dizendo, tem de parar Tenha piedade, digo eu Tenha piedade, estou lhe dizendo O que é a Clarence? O que foi? Vini, o que está fazendo aqui embaixo? Não devia estar descansando? Deve voltar lá para cima Eu ouvi você gritando, precisa de mim? Vini, agora eu sei o quanto preciso de você Fique boa, Vini, eu serei batizado, eu prometo, serei batizado Será mesmo? Farei qualquer coisa A Clarence Iremos para a Europa, só nós dois Não terá de se preocupar com as crianças ou com a casa ou com o que quer Vini Não se aflige, Sr. Day Ela vai ficar boa agora Deus o abençoe pelo que fez O que foi que eu fiz? Prometeu que seria batizado Prometi? Com os diabos James McCree e companhia Importadores Mãe, a senhora não vai levar esse tecido aqui? Não Não, eu acho que estou Não, obrigada Olá Não, eu não estou confortável Vamos indo, fiquem todos juntos Arlan não vai se perder de novo Os chapéus estão lindos este ano Ah, plumas de avestruz Você não sabe esses chapéus, sabe? Pois eu até que acho muito bonito Acho todos bonitos E eles estão mesmo precisando de certas coisas Estes aqui são maravilhosos Recém-chegados de Paris, Mãe Encantadores Está interessado em comprar isso? Ah, não, eu só estou olhando Eu acho que queria um mais simples Mas este é a última moda Só chegou aqui na loja hoje Lembre-se, Mãe Essa é a sua primeira saída E não deve se cansar muito Não, eu estou me poupando, meu bem Acontece que a prima cora chega amanhã Chega? Papai já sabe disso? Sabe, sim A Mary vem também? Vem, sim Vem todas as duas Acosto que você sabia Ora, eu diria você Ela chegou amanhã E parece com o papai Você tinha que trazer ele aqui Vem, Arão Vamos indo Vamos Temos mais deste material? Temos, sim É uma imitação genuína chinesa O desenho original de Pandjuli Ah, mas é uma coisa maravilhosa, John É exatamente o que eu sempre quis Quanto vocês cobram pelo cão? 15 dólares, Matari 15 dólares? Não vale, mamãe A gente pode comprar um cão vivo Por 5 dólares Não, é perfeitamente adorável Eu não devia Eu sei que não devia Que hora dele? Ah, senhora Whitehead Que prazer em vê-la Está inteiramente recuperada Quase, essa é a primeira vez que estou saindo Fez falta na igreja Lembra-se do reverendo morre? Como o dia passado, senhora? O reverendo pregou quando o doutor Lloyd Esteve doente Ah, sim Eu nem sei como lhe dizer O quanto gostei do seu sermão O meu marido também gostou do seu sermão Ele acabou de chegar de uma reunião das missões estrangeiras Ele vai ficar aqui com a senhora Eu tenho que ir ao balcão pegar umas compras Não vou demorar nada Sua paróquia é perto daqui? É, um pouco adiante Minha igreja fica em Aldo Bom Parque Oh, é lá Costuma ir ao Aldo Bom Parque? Não, eu não creio que conheça ninguém lá Senhor Morley Seria possível O meu marido, o senhor Day Se baixarmos a gola Vai ficar muito bem você Não encontre uma roupa igual Por que esse dólares? O problema não é o preço É o dinheiro Obrigada por ter guardado tão bem Até logo, senhora Day Espero vê-la logo Passar bem Foi muito agradável Tornar a encontrada Acho que foi a providência divina Eu ficarei encantado em lhe ser útil Até logo Até logo Posso ligar? É contra o regulamento Olá Olá Pra que você trouxe mais remédios? O Dr. Bart nos pagou, não foi? Já pagou Puxa, você me deu um susto Eu tenho que ter 15 dólares agora mesmo Eu comprei um terno hoje de manhã E disse que teria o dinheiro hoje à tarde Ah, é uma pena O que é que é uma pena? Você sabe, claro O quê? O Dr. Bart nos pagou em remédios Com os diabos! E agradeceu-nos também Por nosso serviço e pela humanidade Mas e o meu terno? Eu preciso dele pra amanhã Eles já estão fazendo os consertos Eu preciso ter 15 dólares Talvez se você oferecer a eles 15 vidros de remédio Eles não vão aceitar A loja não vende remédios Papai Vini Cheguei Boa tarde, senhor Como vai sua mãe? Ótimo Ela tem passado bem Bem o bastante pra ir à igreja domingo que vem Ah, ótimo Papai Não notou que não tenho me ajoelhado na igreja ultimamente? Não deixe que sua mãe perceba Eu preciso de um terno novo imediatamente Isso não tem sentido Eu não posso fazer nada na sua roupa Que o senhor não faça Melhor Se minha roupa velha faz você se comportar Não acho que devo usar outra coisa Ah, não O senhor é o senhor e eu sou eu Quero ser eu mesmo Suponha que eu queira me ajoelhar diante de uma moça Ora, e por que você ia querer fazer uma coisa dessas? Eu devo pedir uma moça em casamento um dia Clarence Não imediatamente Por 15 dólares eu posso comprar um terno novo Clarence, você começa a falar maluquices como... Olá, Vini Sente-se melhor hoje, hã? Bem melhor, obrigada, Clarence Você não tem que vir correndo do escritório todos os dias Ora, do jeito como vão os negócios Nem precisava ir ao escritório É, você parece melhor, sim O que você fez hoje? Eu saí com os meninos para fazer a vontade deles E estivemos na McCready Ah, querido, eu tenho uma novidade maravilhosa para você Quem você pensa que eu encontrei? O Sr. Morley Morley? Nunca ouvi falar nele Você se lembra, é aquele moço que substituiu o Dr. Lloyd um domingo desses Ah, sim Um moço brilhante Fez um sermão bom e sensato Curto também Pelo menos eu gostei dele Pois, Clarence A paróquia dele é em Odebon Park Você sabe, logo acima do Harley Ninguém conhece você lá Estará perfeitamente seguro Seguro? Vini, do que você está falando? Querido, eu contei o caso todo ao Sr. Morley E ele concordou em batizar você Ah, concordou? O velho maroto Foi gentileza dele Podemos ir lá qualquer manhã Nem temos que marcar hora Quem disse que eu vou ser batizado em absoluto? Ora, Clarence Você disse Eu não Você me fez uma promessa Uma promessa sagrada Você disse Serei batizado, prometo Serei batizado E se eu tiver dito? Clarence Eu pensei que você fosse um homem de palavra Vini Você estava quase morrendo Naturalmente Eu disse aquilo para animar você Para falar a verdade O médico me garantiu Que aquilo curou você Pois me parece Que é uma ingratidão sua Persistir mais no assunto A minha cura Não teve nada a ver com isso E você me deu a sua palavra Deu ao Sr. A sua palavra E iremos ao Sr. Morley Uma manhã qualquer Antes de você ir para o escritório E você será batizado Se você pensa Por um dia Em nome de Deus O que é aquilo? Se você pensa Que eu vou consentir Que quebre sua sagrada E solene promessa Eu exijo saber O que é aquele objeto repulsivo Está perfeitamente claro Que é um cão de louça E o que faz ele nesta casa? Eu o quis E o comprei Você gastou dinheiro bom naquilo? Clarence Não tente mudar de assunto Quanto você pagou Por essa atrocidade? Eu não paguei coisa alguma Por ele Eu pus na conta Na conta? Eu tenho que saber Quanto foi? Eu só paguei 15 dólares 15 dólares? Clarence Por esse monstrengo? Clarence Não chame uma linda obra de arte De monstrengo Ele vai ficar uma gracinha Em cima de uma linda almofada Na sala de visitas Se isso ficar na sala de visitas Lá não entro Além disso Eu recuso-me a ficar Na mesma casa com ele Tire isso daqui Clarence Fique sabendo Que não vai sair deste quarto Enquanto eu não marcar a data Para o seu batizado Uma coisa eu lhe digo Eu nunca serei batizado A menos que esse horrível Monstruosidade E saia desta casa Está certo Está certo Clarence Este cão de louça Volta para a loja Esta tarde E ele será batizado De manhã Você ouviu Não ouviu? Ouvi Você ouviu ele dizer Que seria batizado Se eu tirasse Este cão de louça Desta casa Leve isto direto A loja E certifique-se De que eles nos Creditem 15 dólares Mamãe Quando estivemos na loja Eu vi um terno Do qual gostei muito E custa apenas 15 dólares Clarence Eu lamento Mas seu terno Terá que esperar Até que seu pai Seja batizado Olha mamãe Veja bem O terno custa o mesmo Que o cão de louça Portanto Se eu trocar O cão Pelo terno É mesmo Assim o terno Não custará nada Seu pai Oh Clarence Como você foi Brilhante Em pensar nisso Eu vou lá Agora mesmo Antes que a loja Feche Sim Deixe-me ver Se temos que levar Seu pai Até o de bom parque Clarence Por favor Você passe pela cocheira E peça que me mande Um coche Às oito horas Amanhã de manhã Um coche Mamãe A senhora acha que deve Não podemos ir andando Até lá Podemos Sabe o que um coche Faz ao papai Essa é uma ocasião Muito importante Ah E peça uma das melhores Carruagens Do tipo que usam Em funerais Mas essas custam Dois dólares a hora O papai vai se zandar Ele não pode começar A brigar de manhã Lembre-se Ele concordou em isso É verdade Espero que perceba Que o Clarence Vai devolver o cão de louça Ótimo É sinal De que recuperou O seu juízo Não se atrase Clarence Vem e é bom O fila cantando De novo Hoje à tarde Eu parei no Tiffany's E comprei-lhe uma coisinha Será que você vai gostar? Clarence Que anel lindíssimo Alegro-me Que lhe agrade Clarence Que gentileza sua Eu nem sei como agradecer É agradecimento bastante Ver você boa de novo Quando está doente Vim e esta casa É como um túmulo A vida desaparece Esse é o anel mais bonito Que já comprou Para mim Não que eu queira dizer Que precise comprar Mais algum anel Mas Bom, se você não quer Mais nenhum O que eu realmente queria Era um colar de diamantes Você sabe quanto custa um colar de diamantes? Eu sei sim Clarence Mas não acha que você me dando isto Demonstra que eu valho um pouquinho Para você Mas me dando um colar de diamantes Se a esta altura Você não sabe o que sinto por você Estamos casados há 20 anos E eu amei cada minuto deles O que foi que você disse? Eu disse que estamos casados há 20 anos E eu amei cada minuto deles Mas se eu tenho de comprar joias Para provar isso Se não demonstrei a você Com as minhas ações Então eu quero O que foi que eu fiz agora? Nada, querido Mas eu estou tão feliz Feliz? Você disse que me amava E esse anel lindo É outra coisa que eu não esperava Oh, querido Eu adoro surpresas Isso é uma coisa Que nunca compreendi em você, Vinnie Ora, eu gosto de saber o que esperar Então eu sei como agir Sim, eu sei, Clarence Mas a vida seria bem monótona Se soubessemos o que ia vir Não tem nada de monótono por aqui Nesta casa nunca se sabe O que vai acontecer amanhã Não tem nada de monótono por aqui 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 Eu quero ver Every daisy in the dell Knows my secret Knows it well And yet I dare not tell Sweet Marie Não tem nada de monótono por aqui Não tem nada de monótono por aqui Não tem nada de monótono por aqui Quem é você? Como é o seu nome? Margaret, senhor Margaret, não Já temos uma Margaret na casa Em casa me chamam Maggie, senhor Muito bem, Maggie O nome Margaret é um bom sinal Talvez você demore mais Pois é isso, meninos Sua mãe sempre foi a mesma Com cozinheiras e copeiras Não duravam nunca Por algum motivo Pois um dia Há uns 14 anos já É, foi pouco depois de você nascer, John Poxa, você era um garoto feioso Muito obrigada Bom dia, meninos Bom dia, mamãe Bom dia, Clarence Bom dia, Vini Puxa, você parece vestida para o casamento É verdade? Parece Passou uma boa noite? Sim, obrigada, Clarence Sente-se, Vini Sentem-se, meninos Obrigado, Clarence Ora Me parece que todos estão bem vestidos esta manhã Qual é o programa para este belo dia? É que hoje à tarde A mãe de May estará oferecendo uma festinha Para as amiguinhas dela, querido O Arlon vai até lá Eu não quero ir, mamãe Arlon, não vai querer ir com todos aqueles sorvetes e bolos? May, não sempre tenta me beijar Quando ficar mais velho Não fará objeção a que as meninas beijem você Não é, Clarence? Isso está para o senhor, Sr. Day Onde eu guardo? Isso é para mim Leve lá para cima, Maggie É um pacote bonito Traga aqui, deixa eu ver Não, 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 pai É para mim, Clarence, D. Júnior Mas é da McCreary Está marcado na conta? Vamos ver Está tudo bem Não tem por que se preocupar Está me parecendo que você sabe o que foi para minha conta O que é isto? Querido, não fique nervoso É um terno novo para o Clarence E não custou absolutamente nada Está marcado na conta 15 dólares Custou-me 15 dólares E eu disse ao Clarence Querido, você não acredita quando eu digo que não custou nada? Gostaria que você me explicasse por que não custou Ora, porque o Clarence devolveu o cão de louça E em troca escolheu o terno Mas claro, e eles me cobram 15 dólares pelo terno Tô lice, demos a eles o cão de louça pelo terno, não vê? Então eles me cobram 15 dólares pelo cão de louça Mas Clarence, eles não podiam Eles ficaram com o cão de louça Nós devolvemos Benny Mas Ora, deixe-me ver Terno Há alguma coisa errada no seu raciocínio Clarence, eu estou admirada Todos dizem que você é tão bom em números E isso está perfeitamente claro para mim Vini, eles vão me cobrar uma coisa ou outra Pois então não deixe, querido A MacPredis não está dando de graça nem ternos e nem cães de louça Ora, está claro até para uma criança Se o Clarence devolveu o cão de louça, eles... Ora Eu não vou querer este monstro botânico nesta sala John, você tem andado pela cidade vendendo remédios? Sim, mamãe Para cachorro? Não, mamãe, não é remédio para cachorro Essa carta da senhora Sprague diz que você vendeu a ela um vidro de remédio E que o filho dela deu ao cachorro e que o cachorro acabou morrendo E agora ela quer que paguemos 10 dólares pelo novo cachorro Vini, deixa eu ver essa carta Mas o remédio não é para cachorros, é para humanos É o bálsamo benéfico de Bartett, feito de uma fórmula secreta John, você vendeu mesmo aos nossos amigos e vizinhos uma coisa dessas? Mas é um remédio bom, papai Posso provar isso com a mamãe Vini, o que sabe sobre isso? Nada, Clarence Mas eu acredito que o John... Não, refira-me ao dia em que mamãe estava... Agora quero que vá a cada pessoa a quem vendeu esse remédio e compre tudo de volta Mas e um dólar o vidro? Não me importa quanto seja Olhe, vou lhe dar o dinheiro agora Quantos vidros você vendeu? 128 128? Clarence, eu sempre disse a você que o John seria um bom homem de negócios Mocinho, vai ter de ir ao meu escritório comigo Vou lhe dar o dinheiro para comprar de volta esse remédio 128 dólares Mais 10 dólares para pagar o cão da senhora Sprague são 138 dólares Mas já sabe, vai sair tudo da sua mesada Não vai receber mais dinheiro até que 138 dólares sejam pagos Mas já estarei com 21 anos Com os diabos Clarence, o que que é? O que que foi? Aquelas chiganas voltaram Ninguém abre a porta Estão acampando conosco de novo Com armas e bagagens Não vou tolerar, eu lhe digo Não vou tolerar Clarence Não deixe que entrem Ela é só bom passar alguns dias Diga-lhes que voltem já para casa, lá no Ohio Pode ser que estejam prevenidas para o hotel Sim, mas tenho bastante para alugar coches Que param exatamente na nossa porta Agora, Clarence, acalme-se e comporte-se bem John vai pegar as valetas Por que nos impõe em sua presença sem nenhum aviso? Cora, Mary Que bom ver vocês de volta Oh, Vini, ficamos tão preocupadas com você Eu estou bem agora Eu estou aqui Ótima, excelente lá Oh, John Ora, como você cresceu? John vai pegar as malas Oh, Whitney Como vai você, querido? Bem, obrigada Oh, e o pequeno Harlan Tem sido um bom menino? Não Clarence, as meninas estão aqui Primo Clarence, aqui estamos novamente Ora, ora, é tão bom estar de volta Como vai, Sr. Day? Como vai? Sente-se e tome um café conosco Nós tomamos café na cidade Nós também, estamos quase terminando Eu não terminei o meu Pois então, sente-se, Clarence Tome uma xícara de café de qualquer forma Obrigada, Vini Mary, sente ali Cora Maggie, traga os pratos Sim, senhora Clarence, não deixe esfriar a seia Deixe que eu sirvo o café Pode deixar que eu sirvo E eu, Clarence? Ele deve estar lá em cima Mudando as coisas dele Para vocês ficarem no quarto Oh, Vini Não podemos passar a noite Obrigada, vovô Eles deixam bem claro Que nos quer de volta depressa Partimos no trem Das cinco horas Hoje é tarde Ora, Cora Certamente é um prazer Ver você de novo Ora, mas quem será? A esta hora Não pode ser outra carta De entrega especial Para o Clarence Enquanto esteve ausente Manteve o nosso carteiro Muito ocupado O coxe já chegou Coxe? Que coxe? Que vai nos levar A Odebom Parque É? E quem vai a Odebom Parque? Nós todos vamos Cora, a coisa mais maravilhosa aconteceu Clarence concordou Em ser batizado esta manhã Vini O que está dizendo? Estou dizendo Que você vai ser batizado esta manhã Eu não vou ser batizado esta manhã Nem em outra qualquer Você prometeu Que assim que eu devolvesse O cãozinho de louça Você seria batizado Eu nunca disse uma coisa idiota Como esta O Clarence estava lá E ouviu você dizer Foi por isso que eu encomendei o coxe O coxe Vini Mande o coxe voltar Eu não vou fazer nada disso Vou fazer com que você vá para o céu Eu não vou para o céu em um coxe Mas sei que você não entra se não for batizado Não podem me manter de fora Por uma questão técnica Clarence, pare de esbravejar Você tem que entender Você precisa fazer as pazes com Deus Até você começar isso Eu nunca tive problemas com Deus Arlan, Whitney Vão pegar seu chapéu dos domingos Clarence, John Sim, mamãe Depresta, já estamos prontos Arrume o livro de orações Arlan, deixe-me ajeitar sua gravata Vini Você está louca Vai levar meus próprios filhos Para que assistam a essa indignidade Mas Clarence Eles ficarão orgulhosos de você Suponho que o Arlan Vai ser o meu padrinho Vini Eu não vou pactuar com esta coisa E isso é tudo Pois Clarence Se é isso que você sente, então É isso sim Não levamos as crianças conosco Eu não estou falando sobre as crianças Já estou pronto, mamãe Ah, John Vini Eu não tenho nenhuma hora livre hoje de manhã Tenho de levar o John Ao meu escritório E dar a ele o dinheiro Para comprar esse remédio de cachorro Não é remédio de cachorro, papai Rapaz, nós vamos para a cidade neste minuto Você não vai fazer nada disso, Clarence Clarence, você me fez uma promessa sagrada No dia em que eu quase morri É, ela teria morrido Se eu não tivesse dado um pouco daquele remédio Isso prova que é um bom remédio Você deu aquele remédio de cachorro à sua mãe? John, você não... Nós demos, mamãe Botamos um pouco no seu chá naquela manhã Oh, John Você não percebe que podia ter morto sua mãe? Você matou o cão da senhora Spray John, vou ter que pensar seriamente Você tem que ser punido por isso Mas, Clarence... Não, Vini Quando penso naquele dia Podíamos ter perdido você Você está boa agora, graças a Deus Mas o que eu passei naquela tarde Como eu me senti Deus sabe Não esquecerei nunca Mas você já se esqueceu Como assim? Foi naquele dia que você me fez a sua promessa sagrada Mas eu... Eu nunca teria lhe feito essa promessa Se não pensasse que ia morrer E você não estaria para morrer Se o John não tivesse lhe dado aquele remédio Não está vendo? A coisa toda é ilegal Suponha que eu tivesse morrido Não teria feito nenhuma diferença para você Você não se importa que nos encontramos no céu ou não Você não se importa que nunca mais veja a mim e as crianças de novo Ah, Vini Não está sendo justa comigo Tudo bem, Clarence Se você não nos ama o bastante Nós não podemos fazer nada Mas uma coisa não tem nada com a outra Amo tanto minha família como outro homem qualquer Minha vida toda Tenho trabalhado, tenho... É o tal Coche Vini, você ainda não está bem para andar até o Dubon Ah, eu estou bastante bem para ir de Coche Mas a viagem vai levar a manhã inteira E uma carruagem custa um dólar a hora Este Coche é um dos melhores Custa dois dólares a hora Então por que não está pronta? Vá botar o seu chapéu Ah, danação Aleluia Amém Menina, se não fosse você Ninguém ia saber se eu era batizado ou não Com os diabos Bom dia, Sr. Day Indo para o escritório? Não Eu vou ser batizado Bom dia, Sr. Day Bom dia, Sr. Day Bom dia, Sr. Day Bom dia, Sr. Day A CIDADE NO BRASIL